Bom dia, boa tarde, boa noite família É, devido ao carnaval as academias não estão abertas, mas a gente inventa uma, né pai? Estamos aqui, ó, fazendo exercíciozinho de peito Fazer aí, mano E é isso aí, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like Então foi junto Fazendo treino de peito aqui pra ficar bacana, né? Eu, meu mano, dá um salve aí Fechou, moleque E aí, bonte preguiçoso E aí, molecote Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Se tentar subir, eu vou derrubar O mutante tá na área Se ligou? Mutante tá na área É hora do show O mutante chegou Mutante tá na área E vem te motivar E te transformar Mutante tá na área Se levarem pra crescer E as menina enlouquecer Mutante tá na área É hora do show O mutante chegou Mutante tá na área Inspiração pros moleque Que teina na rua No parque Ou dentro da gente Só gigante na cena Olha o tamanho É isso aí, galera Não deixe de se inscrever Deixar seu like Pra ajudar nós aí na divulgação do canal Vou deixar rolando aí Vou mostrar aqui, ó Hoje não tem na academia É na academia mesmo Que a gente paga A gente faz aqui No fundo que tá Nós inventa, tá ligado? Toma aqui no quintal Da minha avó Aqui meu primo Fez uma leve academia Aqui pra ele Tá bacana Mas equipamento aqui Bacana É isso aí Vou fazer mais uma aqui Que vou encerrar o vídeo Como eu venho dizendo Não deixe de se inscrever no canal Deixa o like de vocês Pra ajudar nós A hora é agora Levanta, não chora Vem treinar pesado Que o mutante te espera E vai te transformar Autoestima lá em cima Saúde cavalar Coloca esse som no fone E sinta a motivação Tá na hora de você pôr o shape Em construção Cola com nós, moleque Vire o mutante de verdade Shape riscado, abdômen trincado Farando a cidade Na área É a hora do show O mutante chegou Mutante tá na área E vem te motivar E te transformar Mutante tá na área Se reparem, bora crescer E as meninas vão crescer Mutante tá na área É a hora do show O mutante chegou Deixa o seu like, fala Fala Olá Apenas vamos até com o Luiz Espera O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz O que me traz A ausência do seu olhar Traz das asas do novo dia Me ensine a caminhar Eu sou eu Sinto menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor É isso aí galera De se inscrever no canal Deixe seu like É isso aí Tamo junto Treino de hoje encerrado E aí rapaziada Que assiste meu canal Tô aqui no vlog Aqui Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Essa galera linda é melhor Eu me passei, eu já me vou mostrar a você Eu vou dançar, eu já me guio Eu vou mostrar a você Fechou! Fechou!